Precisa que, que me mantenha perto de você Posso fazer, pra funerar o cabelo Vigir o seu som, sei lá, até provar o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ir riscar o seu olhar Nem precisa apagar Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, presta esse beijo em mim Antes de amor, meu bem Presta esse amor em mim Mas quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amor, meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Assinto esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Assinto esse emprego de cobaia Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amor, meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amor, meu bem Antes de amor, meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia 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 Aceito esse emprego de cobaia